Olá a todos, meu nome é Roberto Brunelli, eu sou fundador da Febrassi. A Febrassi agora está com uma parceria internacional com a Muskan Foundation da Índia. Nós estamos promovendo em unidade o primeiro curso Master Internacional de Capacitação em Comportamentos Adictivos. Nós temos grandes nomes como professores nesse curso e eu espero a sua inscrição. Acredito que será um dos maiores avanços na área da capacitação em todas as dependências, digo todas as dependências porque comportamentos adictivos abrangem todas as dependências do mundo. Nós estaremos no Brasil, Índia, Austrália e Estados Unidos. Fique até o final do vídeo, assista e faça sua inscrição. No final do vídeo tem todos os detalhes. Um grande abraço e até lá.